Brinde! Prepare o seu coração! Que lá vem a escola de emoção! Lá vem a aliança! Um swing bateria! Tim, tim! Um verdadeiro brinde na avenida é o que quer fazer a escola de samba Aliança para o desfile de 2014, com um enredo inspirado na história das bebidas destiladas. Aqui ao meu lado está o carnavalesco Carlos Fett, que vai falar um pouco mais sobre os preparativos. Carlos, quanto ainda falta para que fique tudo pronto para o desfile? Nós estamos agora há poucos dias na data final para o carnaval. O desfile acontece no dia 1º de março e a data está chegando. A gente está em dia com o nosso cronograma. Nós temos uma equipe pequena, mas que trabalha o ano todo. Mas a gente quer terminar todas as alas e todos os carros faltando até uns 10 dias para poder fazer os ajustes finais. Então eu creio que vai dar tempo de a gente terminar tudo faltando alguns dias para o carnaval e para poder, na última semana, nos últimos 10 dias, fazer os preparativos finais, os ajustes e tal. É isso que a gente tem como meta. A Aliança vai mostrar que o hábito de consumir álcool faz parte da história e é uma das paixões da humanidade. Mas a escola pretende também incentivar o consumo moderado dessas bebidas. Serão 4 alegorias e 15 alas. É claro que os detalhes do trabalho não podem ser revelados. Mas, Carlos, o que o público pode esperar da Aliança? O enredo vai ser sobre os destilados. Então, quem tem um pouquinho de conhecimento sabe o que são os destilados. Então a gente vai mostrar um pouco do uísque, um pouco da marula, um pouco da vodka, um pouco do ginro, que é a bebida típica da Coreia. A tequila, o rum, enfim, essa coisa toda. E dentro disso a gente está dando uma viagem em volta ao mundo nos destilados. Com o trabalho acelerado, a fase é de acabamentos. E diga-se de passagem, essa é uma das etapas que precisa de mais atenção para que tudo fique perfeito. Aqui, a dedicação dos integrantes ajuda a evitar falhas. Com empenho, a escola quer o bicampeonato em 2014. Xin, 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 xin.